Segundo Malamed, a classificação dos agentes simpaticomiméticos pela estrutura química, olha aí, tá vendo? Por isso que eu abordei o anterior. Pela estrutura química está relacionada à presença ou ausência de um núcleo catecol. Os fármacos simpaticomiméticos, que têm radicais hidroxila na terceira e na quarta posições, dois hidroxilas, posições do anel aromático, são denominados catecóis. Se eles contêm um grupo amina ligado à cadeia lateral alifática, são designados como catecolaminas. Dentre as opções a seguir, assinale a que apresenta uma catecolamina exclusivamente sintética. Uma catecolamina exclusivamente sintética. Isso, vocês estão espertos. Está aqui, ó, opção D, isoproterenol, que nem está associada aos anestésicos, tá? Mas tem questão que gosta de pegar uns assuntos assim, né? Mas, enfim, nosso papel está aqui de explicar para vocês. Então, só para quem não entendeu, a gente está falando isso aqui, ó, voltando um pouquinho, ó. Ó, drogas simpaticomiméticas do tipo catecolaminas. Tem várias. Noradrenalina, adrenalina, levonordefrina, isoproterenol, dopamina. E aí ele está perguntando qual catecolamina da lista é sintética? Qual que é? O isoproterenol, tá? Por isso que nessa questão, a opção correta, opção D de dado.